O Jornal da Gazeta mostra agora mais uma reportagem da série sobre o acervo Casper Líbero. Parte dele está guardado na biblioteca da Universidade de São Paulo, a USP. São as edições históricas do suplemento A Gazeta Juvenil, uma iniciativa pioneira no jornalismo brasileiro na época. A Gazeta Juvenil certamente foram inspirados, tiveram a influência da Gazeta Juvenil. O acervo está na biblioteca da Escola de Comunicação e Artes da USP. Desde que um acordo décadas atrás entre a Fundação Casper Líbero e a Universidade de São Paulo determinou que a USP cuidasse do material. O conteúdo chama a atenção até de estrangeiros. O mexicano Juan é pesquisador de quadrinhos e estuda esse tipo de publicação na América Latina. É muita qualidade para a época, né? Inclusive as coisas de color, nesse então, anos 30, é muito boa. Na biblioteca da USP, poucas pessoas têm acesso a essa raridade, apenas com autorização. Mas em breve as publicações estarão disponíveis online para a população. Um projeto da Fundação Casper Líbero, aprovado pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, prevê que todo o acervo de jornais de A Gazeta e A Gazeta Esportiva e o acervo fonográfico da Rádio Gazeta sejam totalmente digitalizados. Assim, quem mora nesta casa também vai poder conhecer um pouco mais da história. Neste quarto, estão guardadas as raridades do acervo de Jaime Cortez e Messias de Melo. Quem tem todo esse acervo guardado é o Fábio Moraes, que é pesquisador e vai falar para a gente por que você tem tudo isso guardado. Olha, eu guardo esse material, em primeiro lugar, com muito carinho, porque eu sou ilustrador e fui ganhando originais, comecei a admirar o Jaime e fui colecionando o material do Jaime. O objetivo é a gente, mais pra frente, conseguir montar um museu para o Jaime Cortez, não só para o Jaime Cortez, mas para outros ilustradores, mas que tenha toda a obra do Jaime conservada num lugar adequado. Sem o Jaime e o Messias de Melo, o mercado editorial não teria sido o que foi no Brasil. São gravuras publicadas e também os originais, feitos antes da publicação ir às bancas. Esses originais, só os mais próximos vão poder ver, mas o conteúdo do que foi publicado vai estar acessível a qualquer pessoa que se interessar. A Fundação Casper Líbero aguarda apenas patrocinadores para realizar o projeto. É importante que todo o material, que você quiser, retrospectivamente, essas publicações que foram importantes para a história do país, elas estejam disponíveis para o maior número possível de pessoas. Infelizmente, a internet nos possibilita isso. Não, 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 não Obrigado.